A neurociência, sem nenhuma balela, ela afirma que as estruturas do nosso cérebro, elas podem ser modificadas em apenas duas horas. Elas podem ser modificadas para o bem ou elas podem ser modificadas para o mal. Vocês têm alguma ideia de como que a gente faz para modificar nossas estruturas? Alguém já fez algum exercício de modificação da estrutura cerebral? Física? Alguém já fez alguma coisa para mudar o formato e as ligações dos seus neurônios? Já? Você faz o que? Meditação. Eu vou falar para vocês agora da neuroplasticidade, que todo mundo já deve ter ouvido falar, eu acho, que ela nada mais é do que você desenvolver novos neurônios a partir de novas experiências. Como que a gente faz isso então? Nós temos 40 mil neurônios no cérebro, 42 mil neurônios no coração, 43 mil neurônios no sistema digestivo. Ninguém imaginava, né? Você acha que sua barriga não pensa? Seu coração... Ixi! Todo mundo pensa junto. Eu normalmente penso com fome. Eu acho que eu tenho mais neurônios no sistema digestivo do que no cérebro. Mas agora sério, cientificamente, cara. Pensa bem. Você recebe uma informação e você acha que você é um cara racional. Mas quem recebe primeiro são os neurônios do seu coração. Acabou de perder a lógica, né? O negócio, né? Porque eles trabalham em mão dupla. Um neurônio manda informação para o outro. Por que é importante você saber isso? O seu comportamento depende também daquilo que você come. O seu comportamento depende daquilo que você pensa, do que você fala, do que você consome através dos seus cinco sentidos. O neurônio que está aqui dentro do seu cérebro, ele é um conglomerado de amigos junto com os outros neurônios. Ele não trabalha sozinho.